É uma perda lamentável para o país e, no particular, para a classe jurídica e para o poder judiciário. O Brasil precisa cada vez mais de homens com a têmpera, com a exação, com a competência pessoal, moral e profissional do ministro Teori. Que Deus o conserve e o conserve também na nossa memória e na memória dos brasileiros como exemplo a ser seguido. O Brasil precisa cada vez mais de homens.